No Vale do Aço, um rapaz de 22 anos ficou ferido depois de ser atingido por disparo de arma de fogo. A tentativa de homicídio foi registrada no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga. Ei, Gisele, o Vale do Aço tem estado quente em misericórdia. Você vai falar dessa ocorrência aí. Olha, Nico, a criminalidade está por todo lado. Esta tentativa de homicídio é a segunda, inclusive, que acontece neste mesmo local, no bairro Jardim Panorama, aqui em Ipatinga. A vítima é um jovem de 22 anos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo. E os policiais militares, de acordo com a polícia, há informações de que havia uma pessoa pulando sobre os telhados de uma casa. Mas, portanto, eles deslocaram até o local ali para ver o que estava acontecendo quando encontraram um rapaz ferido. Ele foi levado para um hospital, Nico. Este jovem, ele informou para a polícia que estavam em um beco, quando foi surpreendido ali por um homem que efetuou os disparos de arma de fogo. Mas ele não soube dizer quem é essa pessoa, porque essa pessoa estava com o capuz preto. E também não soube dizer qual seria a motivação. A polícia continua no rastreamento para encontrar o autor desta tentativa. Nico? Misericórdia. Tem que estar quente aí, Gisele. Meu pai.